Entra lá, cara. Ai, fui, 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 gente. Foi, foi. Eita a gente aí, galera Eita a gente aí, capítulo Eu sei Morreu, capítulo Eita a gente aí, capítulo Tá aqui dentro Eita a gente aí, capítulo Mas não fô, mano Morreu? Ainda não É jogador, cara Tem mais gente, tem mais gente vindo, Kenga Eu desci aí, tô vendo topa Tem municão, hein, mano Eu te amei, tô cheio de municões Aqui, 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 ó Aonde? Derrubei dois, derrubei dois Tem mais um, Felipinho Matei Boa Boa, time Agora eu tenho munição nessa forma Peguei tudo dos caras Ó, um vante Boa, já solta Aqui mesmo, aqui dentro Pode soltar Aqui, 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 aqui Embaixo Derrubei, derrubei Derrubei lá, derrubei lá Tem dois, tem dois, tem dois Matei um Derrubei um, derrubei um Derrubei um, derrubei um Tá dentro do banheiro, eu tô aqui, ó Ó, dentro do banheiro ali, ó Ele vai ter que correr Esquece eu Já era Matou? Matei Tem mais, tem mais um Matei Ganhamos Caralho, falei Tem o que, Kenga? É porque tem trampo Prapapá Mano, eu tô andando com o Day, mano E só matei em dois Prapapá